A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu Presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A retomada das articulações para aprovar a reforma da Previdência, ainda este ano, vai exigir do governo o pagamento de uma fatura extra de pelo menos R$ 14,5 bilhões em troca dos votos dos parlamentares. O governo ainda está longe de reunir os 308 votos necessários para aprovar o texto, mas não desistiu de colocar a proposta em votação ainda este ano e já escalou seus principais líderes para conversas com bancadas nos próximos dias. Veja mais em correiodoporvo.com. O governo do estado encaminhará para a Assembleia Legislativa um conjunto de medidas voltadas à segurança pública. Entre os 19 projetos de leis do Executivo estão a reestruturação da Secretaria de Segurança Pública e a recriação da Subsecretaria de Administração Prisional. Veja mais em osul.com. O Tesouro Nacional diz que o Rio Grande do Sul não está apto a aderir ao regime de recuperação fiscal. Conforme a análise feita pelo Tesouro, o principal motivo para a rejeição é o percentual prometido pelo governo com o pagamento da Fora dos Servidores e amortização da dívida, que ultrapassa 70% em relação ao que é arrecadado. Veja mais em g1.globo.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.